Nesse vídeo eu ativei o modo mais secreto do Rainbow Friends Basicamente, esse modo, eu vou chamar ele de o chão é lava Porque, mano, eu vou deletar o chão do Rainbow Friends Basicamente, eu tenho aqui poderes de administrador Onde eu posso fazer o que eu quiser Olha só isso aqui, véi E, galera, nesse vídeo eu vou estar deletando aqui o chão do Rainbow Friends Na verdade, eu vou deixar isso aqui bem pequeno E o desafio é basicamente sobreviver nesse chão minúsculo que tem aqui Cara, olha só o tamanho disso, véi Meu Deus do céu, cara Mano, vai ser muito difícil Ó, vou deixar bem pequeno, beleza Vem aqui Caraca, mano, eu vou ter que andar aqui no Rainbow Friends fazendo parkour, mano Véi, vai ser impossível, sério, cara Vai ser muito difícil E minha meta é deletar todo o chão de Rainbow Friends ainda nesse vídeo Agora, se eu vou conseguir, olha Eu não sei, beleza Mas vamos começar deletando esse chão, beleza Nossa, véi Se eu cair aqui, já era, tá bom Simplesmente já era, cara E aí, jogador, beleza Cara, eu vou deletar esse chão, beleza Vou deletar aqui então, cara Nossa senhora, véi Mano, eu não vou deletar o chão inteiro Porque, se não, cara Eu não vou conseguir jogar Mas eu vou deixar o chão muito pequeno mesmo, cara Tipo desse tamanho, cara Olha isso aqui, doido Meu Deus, véi Mano, vai ser muito difícil E, cara, cadê o azul, doido? Mano, o azul sumiu É, ainda bem que ele sumiu, né, cara? Ainda bem Tá, tá Eu vou vir nessa parte Mano, eu tô com muito medo de cair, véi Sério, cara Vocês não fazem noção, doido Mas, véi Eu vou entregar aqui o bloco Mas, antes Vamos ver o que que tem embaixo desse chão É, não tem nada, né, véi Beleza Eu vou diminuir aqui Mais ainda o tamanho desse chão, cara Beleza Nossa senhora, véi Mano, isso aqui vai ser muito difícil, doido Mas, véi Eu vou entregar aqui então, galera O bloco Ah, o bloco sumiu, cara Que isso? E, mano, toda a galera do servidor Tá perdendo, véi Que isso, véi Desumilde, cara Mas, mano Aê, véi Passamos Tá, véi Eu tô na próxima partida E, cara Eu vou ter que deletar esse chão também, né, véi Tá, eu vou puxar aqui então E, cara O que que tem embaixo do chão, véi? Ai Nossa, véi Quase que eu caí, doido Meu Deus Cara, tem que tomar muito cuidado Para não cair nesse chão, véi Sério, cara Não cair no void, né Falei errado Mas, véi Eu tenho que tomar muito cuidado Porque, olha só Ó, eu já ia cair, cara Sai fora, doido Mano, eu vou aumentar aqui esse buraco, beleza Esse buraco não, né Essa ponte Porque senão ia ser impossível, né, cara E, mano Nossa senhora, véi Que isso, doido Eu vou diminuir mais ainda aqui a ponte, beleza Vai ficar minúsculo Nossa, mano Véi, isso aqui tá ficando a cada segundo mais difícil, doido Sério Ó, aqui também eu vou estar diminuindo, beleza Vai ser desse tamanho, cara Nossa, véi Meu Deus, cara Ai, o azul tá aqui, cara Meu Deus Tá, tá, tá Tem que tomar cuidado, né, véi Mas, mano Olha isso aqui, doido Meu Deus Tá, tá Eu vou ter que mexer aqui na frente também, galera Eu vou diminuir aqui esse tamanho, tá, galera Essa ponte Vou deixar desse tamanho, cara Nossa, véi Ó o verde ali, cara O verde tá vindo aqui em cima Peraí Deixa eu ver se ele tá vindo mesmo, cara Ó, vou clicar aqui Puxa Ih, ele tá vindo, cara Ele tá ali dentro, verde Beleza Mas, cara Será que eu posso vir aqui? Meu Deus Meu Deus do céu, cara Como que eu tô vivo? Sério, doido Eu não sei, cara Só sei que eu vou entregar aqui os pacotes, né Não sou bobo, doido Mas, véi Eu não sei como que eu tô vivo Sério, cara Eu não sei Mano, eu fiz simplesmente um pulo impossível Ué, o que que é isso? Nossa, véi Quase que o Azumi pegou, doido Sai fora Mas, véi Eu também vou deletar o chão daqui, beleza Deixa eu deletar, cara Deixa bem pequenininho, cara Nossa, véi Vai ser muito difícil, doido Meu Deus do céu, cara Mano, é muito engraçado Porque a galera do servidor Os cara fica voando aqui, né, véi Muito louco, né, cara Mas, véi Eu vou deletar aqui também esse chão Nossa, véi Mano, ué, o que que é isso aqui embaixo, doido Ó, depois eu desço ali embaixo pra ver, beleza Mas, por enquanto Eu vou tentar zerar a partida, beleza Tentar, né, véi Que nem eu disse, galera Eu vou tentar Mas não sei se eu vou conseguir, né Aí eu não sei, cara Mas, véi Vamos subir aqui em cima É, não deu certo, cara Mas, véi Eu também vou deletar o chão daqui, beleza Deixar minúsculo Nossa senhora, véi Credo E, mano, por que tem um bloco bem aqui, doido Ué, mano Tá, eu não sei, cara Mas, beleza Muito fácil, viu, cara Muito fácil Ó, vem aqui Beleza Cara, depois eu vou deletar esse chão aqui, beleza Eu vou deletar esse chão inteiro Para ver o que que vai acontecer, cara Nossa Tá, eu vou tentar vir aqui Nossa, consegui Beleza Mano, cadê os pacotes, doido Véi Sumiram, cara Sério E, mano Vai ser impossível De zerar essa partida Com o laranja vindo atrás, véi Porque eu vou estar aqui Deletando os blocos e tals E do nada Vai aparecer o laranja, né, véi Aí já era, doido Mas, ó Eu também vou deletar esse chão Não Na próxima partida Eu deleto, beleza Por enquanto Vou deixar desse jeito E, tá bom Começou aqui A terceira partida E, véi Eu vou falar uma coisa Para vocês, tá, galera Mano É muito difícil de zerar a partida Com a galera do servidor, mano Porque, véi Os cara pega os itens E os cara não entrega, véi Sério É impressionante, doido Meu Deus do céu, cara Mano Por isso que eu prefiro Muito mais jogar Em servidor privado Porque daí Tudo depende de mim, sabe Tudo depende de eu zerar a partida E eu sempre consigo zerar a partida, sabe Mas, véi Com a galera do servidor Fica muito mais difícil Sério, cara Fica quase impossível, doido Olha isso, mano Sai 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 Doido Sai Fora, mano Credo O azul Nossa, véi Quase Mano Que susto, véi Mano Eu vou entrar aqui no local secreto Vem cá, azul Ó, ó, ó Duvido ele entrar aqui dentro Fácil, fácil Né, cara Mano Esse aqui Para você que não sabe É um local secreto Do Rainbow Friends Beleza Tá, eu vou voltar aqui então, cara Ô, azul Eu tô aqui Pode vir, cara É, ele não quer É, beleza Mas, véi Vou aproveitar aqui Para zerar a partida E, mano Aonde será que está o jogador? É, tem um cara bem aqui E aí, mano Beleza Mano, ó ele voando, cara Nossa, véi Que isso Ah Não Não é possível Tá vindo laranja, cara Tá, eu vou tentar ganhar do laranja Com o chão deletado Será que vai dar certo? Ei, tá vindo, cara Ele tá vindo Meu Deus do céu, cara Nossa, véi Quase que eu caí, doido É, quase que eu caí de novo Meu Deus Mano Tá difícil, tá, véi Não valeu, cara Não valeu mesmo Mas, véi Eu voltei aqui na partida E, cara Mano O que que é isso, doido Meu Deus, cara E, mano Eu vi que um jogador foi encontrado Beleza Já era, mano Comenta aí nos comentários F Para esse jogador E, mano É Cadê o laranja? É, o laranja foi embora, né, véi Beleza E, mano Eu acho que eu tô sozinho na partida, véi Mano Os jogadores simplesmente sumiram, véi Que isso, cara E, mano Agora Eu tenho que pegar aqui uma lanterna E, véi Como que eu vou pegar isso? Nossa, véi Consegui Tá, voltei Nossa, véi No final de tudo Deu certo Mas, véi Eu vou tentar zerar a partida Agora totalmente sozinho E... Não Nossa, véi Tá vindo azul, cara Não, véi Mano Me deixa em paz, doido Me deixa em paz, véi Tá, vem aqui Beleza Meu Deus do céu, cara Mano Como é que eu vou escapar, véi Como? Azul Adeus Fui embora Bobão Mano Ele não consegue me pegar, doido É sério, cara Nossa, véi Mano Esse modo aqui é muito doido Vem cá Olé Tá, eu vou descer aqui embaixo, galera Pra pegar as baterias Como é que eu vou pegar essa bateria? Peraí Aí, deu certo Perfeito Ih, ó o roxo ali na frente, cara Credo Mano Será que tem alguma coisa aqui? Tá, não tem baterias Beleza Perfeito, cara Agora, eu vou subir aqui em cima, galera Nossa, véi Mano Tá muito difícil de andar, doido Meu Deus Tá, eu tô vindo aqui em cima E já vou entregar aqui as baterias, né Não sou bobo Ih, ó o verde aqui, doido Sai fora Mano Esse verde é maluco Ih, tá vindo laranja, cara Meu Deus Tá, tá Eu vou pegar as baterias Dessa vez, eu não vou ir corrida com ele Porque, mano Eu só perco Sério E, mano, eu tô aqui na última partida E, cara Eu vou tentar levar esse bloco até o final Nossa, véi É difícil, cara Sempre é difícil de fazer esses bugs Beleza Ó, vem aqui Tá, eu vou deletar o chão desse mapa Beleza Peraí Eu vou deletar aqui Ué, mano Eu não posso passar? Ué, cara Que estranho Ué, mano Tá fechado Ih, tá vindo azul, cara Tá, eu vou deletar aqui o chão Beleza Tá, eu vou puxar aqui, então Meu Deus do céu Cara Isso aqui Mano, vai ser muito difícil de zerar isso aqui Beleza Quase impossível Mas eu vou dar um jeito Beleza Caraca, doido Mano Vai ser muito difícil, véi Meu Deus Ó, vem aqui, galera Deu suba aqui em cima Vem caso Pode vir, cara Ó, ó Bobão Mano, isso aqui é muito doido Nossa, véi Que susto Véi, pensei que eu ia ficar preso lá fora Doido Sai fora Ah, já vou embora, mano Ó, vou deletar o chão, cara Nossa, véi Todos os blocos caíram, doido Meu Deus do céu Mas, véi Eu vou finalizar isso aqui, beleza Três Dois Um Finalizei, cara Finalmente Mano, vou deletar esse chão, véi Tô nem aí, cara Olha só aonde o azul vai chegar, cara Sim, o azul tá voando aqui no Rainbow Friends Mano, será que ele consegue me pegar? Eu caí, doido Eu não acredito E se você é novo no canal Se inscreve e deixa o like aí no vídeo E se quiser uma parte 2, comenta a parte 2 E agora, selecione aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais E agora, selecione aí 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 E agora, selecione aí